Música Os selos foram encontrados em novembro do ano passado durante uma operação realizada no Jardim São Camilo, principal ponto de tráfico de Jundiaí e região. Segundo a polícia, a droga veio da Holanda. Feita a apreensão em novembro, a gente já tinha informação que seria essa droga, né, que é conhecida como cápsula do vento, mas a gente não tinha total certeza. Então, eu espero um laudo da polícia técnica para a gente ter certeza que seria esse tipo de droga. Com alto poder alucinógeno, o DOB é derivado da anfetamina e é entre seis e dez vezes mais forte que o LSD. O selo, que é colocado embaixo da língua, pode provocar até 40 horas de alucinação. Esta é a primeira vez que a droga é apreendida em forma de selo no Brasil. De acordo com a DISE, a droga é consumida por pessoas com alto poder aquisitivo. A droga é comercializada por até 200 reais. O Jundiaí está em torno de Campinas de São Paulo, as principais festas eletrônicas são aqui. Então, o pessoal acaba distribuindo essa droga para esse público, de festa eletrônica. Para nós foi uma surpresa muito grande, que quando foi feito o análise, a gente descobriu que era um novo tipo de droga que está entrando no Brasil. Em Jundiaí foi a primeira vez, mas a gente já sabe que tem entrado mais. Música 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 Música